Acompanhe em recortes a série Obra Revelada. Personalidades de diferentes formações e profissões analisam a importância de diversas obras de arte em suas vidas. Uns 30 anos atrás, eu encontrei o Drummond lá no nosso céu de Copacabana. Trabalha sem alegria para um mundo caduplo, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. A usina tem galerias, às vezes tem alguns artistas que vêm expor as suas obras aqui. Tem o Guaíba aqui na frente, que eu acho que é uma coisa que marca muito Porto Alegre. Gosto muito dessa sensação do Iberê, que é uma sensação de solidão eufórica. É tão triste que a pessoa começa a rir. Não perca Em Recortes. Série Obra Revelada, toda segunda, às 8 da noite e aos sábados, 2h30 da tarde.